Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Olha, parabéns ao Rogério Cruz, né? A toda a equipe, né? Rodrigo Caldas vai assumir a educação e Danilo Rabelo assumir a pasta de esporte. Então, parabéns a todos vocês. Tem mais matéria, Solange? Sim. Entrevista com o Major Diego Damasceno. Olha, o Major Diego Damasceno, ele é da terceira CIPM, aqui da região leste. E ele esteve aqui no nosso estúdio. E a nossa repórter, Erika Lohani, vai falar com ele nesse exato momento. E ao realizar esses trabalhos, quais são os maiores desafios que vocês encontram? O criminoso, todos os dias, ele busca burlar a lei, né? Burlar a polícia. Ele está sempre buscando meios de atrasar a vida do cidadão de bem. Mas da mesma forma também nós vamos nos profissionalizando, vamos ali nos especializando e a cada dia vamos também atrasando a vida do ladrão. Bom, o trabalho da polícia militar, não só da polícia militar, né? Mas todos em si, não é um trabalho fácil. Até porque ao sair de casa, vocês não sabem mais, né? Como que vai ser? Para não falar outras, né? Me conta um pouco mais a respeito. É, o policial, o militar, ele sai de casa todo dia cedo sem saber se volta, né? Exatamente. É uma profissão de risco. Quando nós ingressamos na corporação, nós fazemos um juramento do risco à própria vida, né? Não só o policial militar, como o policial civil, o corpo de bombeiros, o próprio policial penal. Mas nós fazemos com amor mesmo a essa farda e buscando sempre trazer ali uma segurança para o cidadão de bem, tendo em vista que nós também somos cidadãos, né? Nós temos familiares que são cidadãos. Então, quando a gente sai para a rua, nós saímos buscando fazer o melhor para trazer essa segurança que o cidadão de bem merece. Não é fácil, mas é gratificante. E muitas pessoas ainda julgam, né? Sim, nós estamos propensos aí ao julgamento. Isso aí, qualquer profissão, quando a gente coloca a cara a tapa, nós estamos passíveis disso, né? Mas o importante é nós estarmos no caminho certo, fazer o que é de direito, fazer o que é correto. E a polícia militar, ela vem se empenhando cada dia mais nesse sentido, de fazer o que é certo, da proteção do cidadão de bem. E a 23ª CIPM, seguindo diretrizes, né? Do nosso governador, Ronaldo Caiado, secretário, comandante-geral, nosso regional, está sempre trilhando aí no caminho da retidão e buscando antecipar as ações do criminoso. Exatamente. O senhor, ele conhece bem a região leste, sabe das potencialidades e dos desafios que o lugar proporciona? É, a região leste de Trindade é uma região próspera, né? Uma região que está crescendo de maneira até assustadora, né? E por estar num local estratégico, ali, como havia dito, fazendo divisa com Goiânia, com Goianira, acaba estando aos olhos não só do cidadão que aqui reside, né? mas de todos que estão em volta e com isso nos traz maior responsabilidade para que a gente faça ali um serviço de excelência e com isso também buscando, inclusive, melhorias, não só na segurança, porque a segurança, ela afeta também até na economia, né? Quando você tem uma região onde a segurança não vai não vai bem, a própria economia começa a desandar. E aí, tendo a segurança, igual nós estamos tendo os índices sendo reduzidos, você percebe que novos investimentos vão chegando ali na nossa região. Bom, e já que tocamos, né, no nome de Trindade, sabemos que está perto, né, o início da festa de Trindade, como que é que fica, né? Todo... vocês, né, para poder manter a segurança de lá também? É, o... a festa de Trindade, a Romaria, ela... todo o processo de... de segurança, ele é realizado desde o início do ano, né? O nosso comando regional, o Coronel Hans, ele já... ele já faz todo um planejamento em cima, junto à nossa sessão estratégica da Polícia Militar, visando ali um aumento no policiamento, colocar policiais em locais estratégicos, onde possui maior aglomeração, colocando também policiais de inteligência, policiais que não estão fardados para estar sempre ali monitorando suspeitos, além da... da... da integração com a Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiros, policiamento rodoviário, então tem todo um aparato que... que leva ao sucesso da... da nossa... da nossa festa de serenidade. Certo. Como que o senhor avalia o relacionamento com os policiais e a operacionalidade do trabalho? O relacionamento, ele... tem que ser um relacionamento profissional, mas ao mesmo tempo amistoso, né? Justamente por nosso trabalho ser um trabalho de risco, ser um trabalho muito... que... que... acaba trazendo ali uma certa insegurança na vida dos policiais. Nós precisamos ter um profissionalismo muito... muito rigoroso, mas ao mesmo tempo nós... nós temos que ter ali aquele... aquele afeto um... um com o outro para que não seja aquele... aquele trabalho tão pesado, né? O pesado já basta no dia a dia que a gente tem combatendo o crime. Certo. E me conta mais como que está funcionando, né? Os trabalhos na rua, o serviço tático e os canais de contato direto com o cidadão. É, o nosso serviço tático continua funcionando normalmente. Nós colocamos o policiamento tático diariamente na região leste de Trindade, assim como o nosso policiamento velado de inteligência, é... buscando sempre antecipar as ações do criminoso. Nós temos 3, 4 canais de telefones que é o 190 é o... eu vou pegar aqui agora o telefone os... os outros telefones para quem quiser anotar. Sim, nós possuímos lógico o 190, né? Mas também possuímos o 3201 4787 o 99631 4322 99930 288 qualquer um desses telefones que o cidadão quiser entrar em contato conosco será atendido mantido o sigilo do 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 oceano e nós iremos atrás para fazer essa averiguação e essa análise de qualquer atitude suspeita possível. Nós do grupo de comunicação do De Olho no Social acabamos de oferecer a vocês nossos telespectadores este bate-papo descontraído com o Major Diogo comandante da 23ª Companhia independente da Polícia Militar do Estado de Goiás. Major, nós agradecemos a sua presença aqui no nosso estúdio e volte sempre. Muito obrigada. Até mais. De Olho no Social a notícia em primeiro lugar. Olha, esta é a primeira parte da entrevista com o nosso entrevistado Major Diego Damasceno. A semana que vem vai vir a segunda parte. Tem mais matéria, Solange? Sim. Gracinha Caiado e Ronaldo Caiado receberam doações mais de 40 mil litros de leite. Olha, e a nossa repórter vai trazer tudo em primeira mão. A nossa repórter Erika Lohani esteve lá, falou com o governador, falou com a primeira dama, falou também com Adriana Caiado e outras pessoas que doaram esses leites, mais de 40 mil litros de leite para levar para o entorno do Estado de Goiás, nos 246 municípios. É com você, Erika Lohani. E aí Tchau. Tchau.